Ainda, campo harmônico de Dó maior, tá joia? O que a gente vai fazer? Importante, sempre falar o nome do acorde. C, D, M, A, M, F, G, A, M, B, M, essa fase inicial, tá joia? E avançar no tempo, tá joia? 140 BPMs, vem comigo, tá ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lembrando, atacar com as duas mãos juntas no tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já tá por dentro aí dos exercícios elementares. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 1, C, 1, 2, D, M, 1, 2, 3, E, M, F, G, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Velocidade, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5